Olá pra você que nos acompanha, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de informação, prestação de serviços aqui no ABC em off, falando muito de segurança pública. Por isso, nesse momento, ao lado da nova seccional, delegada seccional da cidade de São Bernardo do Campo, também de São Caetano do Sul, doutora Kelly Cristina Saqueto César de Andrade, gentilmente nos recebeu aqui na seccional justamente pra falar mais sobre o assunto. Após um mês e uma semana, aqui à frente da seccional destas duas cidades, importantes pro ABC, fazer um balanço inicial e, principalmente, trazer as perspectivas, as projeções na área, na temática da segurança pública. Doutora Kelly, obrigado pela gentileza, tudo bem? Imagina, tudo bem, eu que agradeço, eu estou me sentindo muito honrada de poder estar falando aqui com vocês. Perfeito. Doutora Kelly, inicialmente, como é que foi pra senhora receber esse convite, esse desafio em que pese já o ativismo, toda a sua trajetória na segurança pública, mas agora no desafio de ser a delegada seccional destas duas cidades? Eu recebi com muita honra. A verdade é que quando houve a mudança de governo, óbvio que na Polícia Civil, na segurança pública, sempre há a mudança de gestão. Quando houve a mudança de gestão, da troca do secretário da segurança, da troca do delegado geral, eu fui convidada pra ser delegada seccional e com muita honra e muita alegria ser delegada seccional de uma das cidades mais importantes do ABC paulista, na verdade, duas cidades, né? São Bernardo e São Caetano. Eu já vinha trabalhando na Grande São Paulo, isso junto à diretoria que coordena todas as seccionais da Grande São Paulo, que é o DEMACRO. Então, eu já tinha essa experiência com a Grande São Paulo, mas hoje estar à frente de São Bernardo e São Caetano como delegada seccional é um desafio, sem dúvida, porque são cidades com uma população grande, com uma importância no seu PIB, com uma importância na sua trajetória como cidade, né? Porque são cidades que têm história. Então, eu tenho aqui os munícipes antigos, os novos munícipes, pessoas, a população flutuante que trabalha, itinerante, e nós, como segurança pública, temos que cuidar de todos. E a senhora toca num ponto importante, doutora Kelly, especialmente a gente tem ouvido aí falar muito a expressão forças de segurança, cada vez mais mostrando a integração, polícia civil, polícia militar e GCM. E aqui no ABC a gente tem muito o exemplo do COI, que mensalmente, periodicamente, reúne para traçar estratégias, avaliar números, estatísticas. Como é que a senhora vê esse trabalho de integração? E a senhora já fez contato com o comando da PM, GCM. O que a senhora pretende em relação a esta integração? A integração das forças de segurança é de suma importância, suma importância, porque nós temos o mesmo objetivo, que é o combate à criminalidade. Tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, quanto a guarda civil metropolitana, trabalhando em conjunto, cada qual na sua atribuição, só vai trazer êxito para combate à criminalidade. A polícia militar no seu ostensivo, no seu patrulhamento, junto com a guarda civil, e a polícia civil na área da polícia judiciária, que é investigando, esclarecendo os crimes, prendendo quem tem que ser preso, que também já traz, esse resultado já traz uma diminuição de criminalidade, porque você está dando uma resposta à sociedade e você está tirando da rua aqueles que cometem delitos. E isso eu falo de todos os delitos, os delitos contra o patrimônio, os delitos contra o patrimônio cometidos com violência e sem violência, porque hoje nós temos diversos golpes, nós temos os crimes cometidos por meios eletrônicos, que com o advento da pandemia aumentaram demais. E a polícia hoje tem tecnologia, tem inteligência para combater, para investigar, para esclarecer. Quando a senhora fala, por exemplo, de tecnologia, e fazer um parênteses aí, doutora Kelly, a gente tem recebido sempre demandas de preocupação e alertando golpes, por exemplo, do PIX. Qual a orientação para quem nos acompanha e como é que a polícia trabalha justamente hoje essa tecnologia para monitorar isso de perto? Na verdade, nós não podemos entregar, como a gente diz, o ouro ou bandido. Nós podemos dizer que temos tecnologia disponível para que a gente possa fazer rastreamentos, para quebras de sigilos telemáticos, sigilos bancários com autorização judicial, para chegarmos nos autores desse delito. Não fica impune, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou escondido aqui atrás do computador, não fica impune. Na verdade, o que acontece? Muita gente acha que, ao cometer algum delito por meio eletrônico, ele fica invisível. Exatamente. E isso é uma absoluta... É fake news. É fake news. Isso é uma absoluta falácia. Nós temos que entender que os mecanismos existem, nós conseguimos identificar, talvez num trabalho um pouco mais minucioso e demorado, mas nós conseguimos dar a resposta. O que a população precisa saber é, primeiro, registrar a ocorrência. Isso é importante. Tem que fazer o BO. Temos que fazer o BO. Seja de forma eletrônica, que hoje existe esse mecanismo da delegacia eletrônica, esse boletim, não tenham preocupação. Eles vêm, eles chegam... O resultado é o mesmo, doutor. O resultado é o mesmo. Ou dirigir-se até com uma delegacia para ser feito o registro. Porque muitas vezes as pessoas não registram, porque acham que não vai resolver, que não vai acontecer nada. Ou até mesmo acham, ah, é uma bobagem, meu prejuízo foi tão pouco, eu não vou perder esse tempo. Não precisa. Se ninguém registra que foi vítima de um crime, a polícia não sabe que existem vítimas, portanto, ela não vai conseguir atuar. Então, isso é importante. Registrem os boletins de ocorrência. Nos procurem nas unidades policiais. Ainda que você tenha dúvida que você foi vítima de algum crime, vá, se oriente. Se for o caso, vai registrar. Se for caso de algum problema cível, algum problema administrativo, você será orientado. Às vezes não precisa registrar o boletim de ocorrência, mas vai ser orientado a procurar o órgão correto. Não deixe de procurar essa orientação, não se acanhe, porque a polícia está para serví-lo. Perfeito. E a senhora fala muito também, ao longo desse mês e uma semana, vi várias entrevistas e falas da senhora, a preocupação em relação à violência doméstica. Crianças, mulheres, esses números preocupam, doutora Kelly? E como é que está a atuação, especialmente nesta temática? Sim, preocupam. Todos os crimes onde os vulneráveis são vítimas nos preocupam. O que são os vulneráveis? São as crianças, os adolescentes, os idosos, as pessoas portadoras de deficiência física. Todos esses estão inclusos nos vulneráveis. E algumas outras questões. Hoje, nós nos preocupamos e se fala muito sobre a violência doméstica, porque houve, sim, uma mudança na legislação que fez com que as mulheres se sentissem mais fortes e mais protegidas para poderem denunciar. Óbvio, esse reflexo de aumento de denúncias não é porque não ocorriam os crimes. É porque hoje a mulher se sente melhor, se sente mais acolhida para fazer a denúncia. Então, com isso, a polícia civil também teve que se modernizar e teve que trabalhar para que, se tivesse um local apropriado, que são as delegacias de defesa da mulher, com um ambiente acolhedor, com policiais preparados. A nossa academia de polícia civil, ela dá essa preparação para pessoas que trabalham nessa temática, geralmente mulheres, não obrigatoriamente mulheres, mas geralmente mulheres, para que haja esse acolhimento, para que haja esse olhar sensível a essas questões e para que os encaminhamentos posteriores ao registro possam ser feitos. Porque a mulher, ela não vai precisar só de um boletim de ocorrência. Ela precisa, às vezes, de uma rede para que ela saia desse ciclo de violência, para que ela tenha protegido os seus direitos, a sua integridade física, bem como a dos seus filhos. Porque a violência doméstica se estende ao âmbito familiar. E não digo só em relação de marido e mulher, mas a relação familiar também entra como violência doméstica. Há uma preocupação. Na minha gestão, eu vou ter um olhar muito, muito focado nessas questões. Eu quero melhorar as nossas delegacias de defesa da mulher. Nós temos uma em São Bernardo do Campo, uma em São Caetano do Sul. Quando a senhora diz melhorar, a gente pode projetar exatamente o que, doutora? A melhora, que eu digo assim, vamos pensar num ambiente melhor e acolhedor, na parte física, o que depender de nós, da minha gestão, da parte de execução, estrutural. Sem dúvida, tem questões que não dependem só de mim, mas eu posso fazer gestões para que se melhore, junto à minha hierarquia, que são questões de pessoal, para que você possa ser mais celeremente atendido. E também aquelas orientações para aqueles funcionários poderem atuar cada vez mais e melhor. Às vezes, um contato com a própria academia de polícia para que um novo curso, alguma reciclagem a gente possa fazer com esses profissionais. Na verdade, eu quero que todos os policiais da seccional, em geral, possam estar capacitados e passarem a ser sensíveis a essas questões. Não só da Delegacia de Defesa da Mulher, de todas as delegacias. Porque a mulher, às vezes, não tem acesso tão fácil e rápido a uma Delegacia de Defesa da Mulher. Ela vai procurar a unidade policial vizinha da casa dela. E ela tem que ser tão bem atendida quanto numa Delegacia de Defesa da Mulher. Eu tenho essa preocupação. Eu quero me aproximar do poder público, das prefeituras, para que a gente possa fazer trabalhos conjuntos. A Guarda Civil Metropolitana tem a Patrulha Maria da Penha, que é extremamente atuante. As duas guardas das duas cidades atuantes, sensíveis à causa e que traz resultados emblemáticos para a prisão desses indivíduos que cometem a violência doméstica e descumprem as medidas protetivas. Vou me aproximar do judiciário, já estive com o juiz corrededor, como estive com os comandantes da Polícia Militar, os comandantes das guardas, os secretários da Segurança dos municípios. A senhora defende ainda, doutora Kerke, que tem alguma mudança na legislação? O arcabouço jurídico hoje, neste sentido, já preenche todas as lacunas? E hoje o que falta, quando houver o caso, é a mulher tomar a atitude de denunciar? Eu acredito, como você mesmo bem disse, o arcabouço jurídico já está muito melhor do que já esteve antigamente. Eu me lembro quando eu iniciei na carreira, eu tenho 32 anos de polícia, quando eu iniciei nos plantões da capital, não existia a lei Maria da Penha. Nós nos baseávamos no que o Código Penal descrevia e que independia da vítima ser mulher ou não. Então, para se ter uma ideia, o quanto se evoluiu, nós temos uma lei específica com relação ao feminicídio, também um avanço jurídico. Então, nós já estamos com um arcabouço jurídico robusto. O que falta, na verdade, sempre informação, acolhimento e a certeza de que a mulher, vai ter um respaldo quando procurar os poderes públicos. Às vezes, a porta de entrada de uma violência doméstica não é a delegacia. A porta de entrada pode ser um plantão de um hospital, porque essa mulher foi lesionada. A porta de entrada pode ser uma universidade, onde ela estuda e, de repente, ela se sente à vontade em falar para um colega, para um professor, para alguém que trabalha nessa universidade. A porta de entrada pode ser o local que ela trabalha. E aí, sim, essas pessoas têm que saber que podem, em conjunto com essa vítima, procurarem a polícia. A mulher precisa ser acolhida pela própria sociedade. Ela precisa ter esse acolhimento e não ser julgada. Isso é o mais importante. A senhora falou de crimes contra o patrimônio e, no dia a dia, roubos, furtos, etc. Qual vai o seu olhar na sua gestão em relação a isso, doutora? Também, um olhar extremamente importante e, já em contato, como eu falei, com a polícia militar e a guarda, nós vamos fazer operações conjuntas no combate aos crimes contra o patrimônio, aos crimes de roubo, roubos a transeuntes, roubos de veículos, residências. Recentemente, assim, logo que eu cheguei, nós tivemos um crime muito ruim na área do 5º DP aqui de São Bernardo, que foi o latrocínio de uma fisioterapeuta. E nós não medimos esforços para esclarecer e culminar na prisão desse indivíduo. Eu, pessoalmente, fui ao local, fiz o local junto com a perícia, com o delegado titular do distrito, coloquei a minha equipe à disposição, coloquei os policiais da seccional. Porque, às vezes, um distrito, uma unidade policial, tem um efetivo não tão grande quando se trata de um crime dessa magnitude, para que ele, sozinho, possa correr atrás e fazer as diligências necessárias. Eu disponibilizo, para qualquer unidade policial nossa, o efetivo da seccional. Então, aqui, não é porque o crime aconteceu na área de um distrito, que os policiais de um outro distrito vizinho vão ficar ineptos. Nós temos que trabalhar em conjunto, também dentro da nossa polícia civil. A delimitação de área é uma questão geográfica, uma questão estatística, mas quando nós temos que esclarecer um delito, ou até mesmo oibir, não há fronteiras. E aí, doutor Kelly, vou fazer a mesma pergunta em relação às mulheres sobre essa temática. Na sociedade ainda existe muito aquele senso de que a polícia faz o trabalho dela, prende, mas, entre aspas, a justiça solta. E aí a gente tem vários debates, como, por exemplo, tem que acabar com a audiência de custódia. A senhora acredita que essa legislação está desatualizada, precisa mudar? Como é que provoca uma sensação de maior unidade e de segurança na sociedade? Na verdade, o processo penal, que é justamente o ramo de direito que cuida dessa parte posterior ao trabalho policial, porque o que a polícia civil faz? Ela investiga através do inquérito policial. Terminando o inquérito policial, ele vai ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para virar um processo. E aí o processo caminha para chegar no final, numa sentença final. Muito bem, existem inúmeros requisitos legais e trâmites legais a serem cumpridos. A legislação existe. Eventualmente, algumas mudanças processuais seriam necessárias para adequar a nossa realidade, que é um aumento de criminalidade em alguns delitos pontuais. e também a fase da execução, que aí já passa o processo, o indivíduo já recebe uma pena, mas aí nós temos que executá-la. Talvez a lei de execuções penais poderia ser modificada para uma nova realidade em que vivemos. Por isso essa sensação de insegurança. Porque justamente, olha, o indivíduo foi preso pela polícia em flagrante delito, porém, ele foi solto ou por força de fiança, ou permaneceu preso, mas no final ele foi absolvido, ou se condenado, ele tem benefícios. Isso é uma coisa da nossa legislação, do nosso país. O indivíduo, ele vai conquistando benefícios no cumprimento de uma pena e que aos nossos olhos, dependendo do crime, crimes hediondos, que também, na verdade, já alguns benefícios ele nem pode ter, mas aos olhos da sociedade, dá a impressão de que ele nem punido foi. Então, isso é muito ruim. Porque como é que você vai justificar para o pai e para uma mãe que perdeu um filho assassinado, ou num acidente de trânsito que se envolveu por conta de um motorista embriagado, ou numa briga que o autor daqueles delitos, ele cumpriu um pouquinho de pena, ou mal cumpriu a pena, ou pagou uma fiança e está solto. Nada traz a pessoa de volta. Um ente querido de volta. Não sei o familiar. Nada. Mas a pessoa, os familiares merecem uma resposta. E a justiça é o que traz essa resposta. Então, quando a pessoa não entende o porquê que o indivíduo que cometeu um determinado delito, que vitimou aquele ente querido, que ele está solto, ela não teve resposta. É isso que é muito triste. E que se poderia pensar em alguns ajustes. Não criar novas leis. Ajustar e trazer para uma realidade que vivemos hoje. Eu acredito que isso seria a melhor saída. Doutora Kelly, quero muito agradecer a gentileza da entrevista. Tenho certeza que é a primeira de muitas para a gente atualizar as informações. Focal ABC, especialmente aqui, a circunscrição da doutora Kelly, que é São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Doutora Kelly, obrigado. A vontade para as considerações finais. Acreditem no nosso trabalho. Estamos aqui à disposição. Eu me coloco à disposição. Muitas vezes não poderei atender pessoalmente, mas terei prazer em participar de encontros, de eventos, para que a gente possa tirar as dúvidas, para que a gente possa trazer a vocês um pouquinho do nosso trabalho, para que vocês se sintam mais acolhidos e confiantes na cidade que vocês moram, trabalham e vivem. Perfeito. Obrigado, doutora Kelly. É você que acompanha a BC Off. Vamos ficar o dia a dia de olho aqui na região, especialmente na segurança. Obrigado. Até a próxima.